Oi gente, vamos pra mais uma jantinha hoje. Comecei colocando água no meu arroz, que não gravou, já coloquei ele pra poder ir cozinhando. Coloquei essa água aí também pra poder cozinhar, pra eu poder fazer um frango. Já fui afogando meu feijão também, que sempre tá congelado, né? Eu dei uma limpadinha nesse frango, tirei bastante gordura que tava nele e depois coloquei pra cozinhar. Vocês vão entender o porquê. Fiz também uma abóbora, eu coloquei aí óleo, alho e coloquei água já pra deixar cozinhando. Pra temperar o frango que eu tinha cozinhado, eu usei maionese, um pouquinho de colorau, sal e alho, temperei tudo e coloquei na airfry. Eu gosto de cozinhar o frango antes, porque assim ele não fica cru por dentro. Coloquei na airfry por 15 minutinhos, assim ficou o arroz, feijão, a moranga e o frango. Ele fica sequinho assim, mas fica uma delícia, gente. E essa foi a minha jantinha.